Aí meu mano faísca, é só os corin da putaria, é tipo assim Minha pica te faz bem e seus problemas resolve Minha pica te faz bem e seus problemas resolve Na supremidade ela senta, na supremidade ela sobe Na supremidade ela senta, na supremidade ela sobe A mãe dela imagina que a filha dela é virgem Mas a filha é tão safada que só toma piro no dia seguinte Essa novinha é safada, na putaria ela se invade Na supremidade ela senta, na supremidade ela sobe Na supremidade ela senta, na supremidade ela sobe Na supremidade ela senta, na supremidade ela sobe Já que é papo de quarentena e resenhada com a destina Hoje é faredada, cheia de ódio nas cretinas Você tá de imã, você tá de imã Ela prende a boceta com força na minha piroca sentando por cima Ela brotou dentro da base, vou matando e perguntei qual foi Ela foi lá na minha base, vou matando e perguntei qual foi Vou tacar na pele, vou fazer merda, mas penso depois Vou jogar na pele, vou fazer merda, mas penso depois Acende o balão, fumar o bar, relaxar Nós tem a noite toda pra você pegar e traçar Fica meque, sua safada, fugir a tropa te pega Fica meque, sua safada, fugir da brojim te pega Vai, bate a bucetinha por cima do pau, careca, bate a bucetinha por cima do pau Vai, bate a bucetinha por cima do pau, careca, 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 bate a bucetinha por cima do pau, Amém.